Olá amigos, vou compartilhar com vocês aqui hoje um pouquinho do meu trabalho de produtor, estou fazendo aqui um arranjo para o meu amigo pastor Ezequiel, e vou mostrar para vocês um pouquinho do que a gente está fazendo aqui, ok? Então vou mostrar aqui o arranjo como um todo, um pedacinho claro, e vou comentar um pouquinho sobre o que eu fiz aqui, vamos ver primeiro aqui, o arranjo como um todo. Vamos lá novamente, o arranjo como um todo. Bom, é isso aqui que a gente vai comentar, vou falar um pouquinho dessa introdução. Então aqui eu tenho piano, tenho violino, tenho violino, cello, contrabaixo, e aqui um violãozinho fazendo um solo. Aqui eu tenho um violão, esse violão aqui é o violão do solo, violão gravado aqui em estéreo, um violão com um microfone, outro violão com outro. E aqui as nossas cordas e o nosso piano. Então vamos ouvir só o piano para ver. Harmonia no tom de Dó maior. O piano está conduzindo o arranjo, é o instrumento central, é o que dá o chão da música. Então vamos agora ouvir o piano. Acabamos de ouvir o piano, vamos ouvir agora os violinos. Deixa eu ver como é que ficou o trabalho com os violinos. Aqui em uníssono. O violino rolando aqui. Aí já começa a entrar contrabaixo, cello. Beleza? Agora... Vamos ouvir aqui o violão. Solar só o violão. Um detalhezinho no violão. Vamos ouvir então o violão. Vamos ouvir aqui piano e violão. Só piano e violão para vocês sentirem aqui o efeito. Beleza? Agora mais uma vez o arranjo como um todo. Vamos ver como é que fica. O arranjo soando como um todo. O violino, cello, contrabaixo, piano e também aqui o violão fazendo aqueles detalhes, aquelas frases. Ok? Vamos ouvir tudo agora. Vamos ouvir tudo agora. Vamos ouvir tudo agora. Beleza? Bom, é isso que eu queria compartilhar com vocês um pouquinho. Mais a frente eu vou atualizando vocês aí do meu trabalho também de produtor. Valeu, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Tchau. 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 Tchau.